Os dias são 50, os dias são 49, a billa que foi aprovada está passada. Isso é muito importante para todo mundo que está aqui segurando o Bitcoin. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o porquê nesse vídeo, pessoal. Eu vou comentar também aqui, fazer uma análise do Bitcoin agora aqui no curto prazo. O Bitcoin está fazendo essa formação desse triângulo aqui. Vou mostrar para vocês o que eu imagino que pode acontecer aqui um preço com o Bitcoin, alguns cenários. E, pessoal, muito obrigado aqui de novo. Meu último vídeo teve 1.2 mil likes. Deixe esse botãozinho azul aqui que vai me ajudar muito a apoiar aqui meus vídeos. E também, se você quiser aqui, pode comentar também. Vai me ajudar muito aqui a entender o que vocês estão querendo ver mais, sabe? Entendeu? Acho que, para mim, me ajuda muito ter um feedback se vocês estão gostando aqui do que eu estou fazendo, tá bom? O que mais, pessoal? A gente vai olhar também aqui o Ethereum. Algumas novidades sobre o Ethereum aqui também, no termo de gráfico. Olhar aqui os mercados aqui, como a Dow Jones, a Nasdaq, a SP500, comentário de mercado em geral, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui tem muita informação interessante. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos entrar primeiro nessa notícia aqui, né? Porque essa notícia está incrível. Essa aqui, 1.9 trilhão de razões para você comprar Bitcoin, tá, pessoal? Isso aqui vai ser incrível para o preço do Bitcoin, tá? Porque a gente vai ter uma gestão de dinheiro muito grande de mercado, tá? Isso aqui vai começar a valer aqui, provavelmente, entre o dia 15 e dia 22 de março, tá? Então, o Bitcoin tem uma semana aí, praticamente, né, para poder se preparar para essa explosão, tá? Porque, para mim, pessoal, isso aqui vai levar o preço do Bitcoin a subir, com certeza, tá? Como ele fez aqui várias vezes. Vou mostrar daqui a pouquinho o porquê. Então, aqui, o Congresso aqui ainda deu um passo mais perto de cumprir uma promessa eleitoral do presidente Biden. Então, o Biden prometeu ter essa ajuda aí de 1.9 trilhão. e aqui comentou, né, inclusive, na notícia falando eu prometi ao povo americano que a ajuda estava a caminho, disse Biden no sábado, né? Então, isso aqui vai realmente levar o dólar a perder força de compra, tá? O índice do dólar a cair, né? E, realmente, a gente vai ver aqui o Bitcoin, né, e outros ativos aqui também. Inclusive, o mercado, né, de ações lá, esse P500 subindo, tá? Então, isso aqui que eu espero para o Bitcoin, tá? Pessoal, por quê, tá? Só comentar para vocês por que eu espero isso, né? Vamos olhar aqui. Eu até achei um post do Reddit interessante que eu estou acompanhando aqui, ó. O Bitcoin teve essa explosão de preço aqui, né, com essa ajuda do estímulo, tá? Então, sempre que teve estímulo, cheque 1, 2 e 3 aqui, ó, dois cheques até agora, na verdade, né? Então, que teve o primeiro cheque, ó, em abril de 2020, o Bitcoin passou de 7.498 para 9.917. Então, subiu 32% em 14 dias. E depois, lá no dia 30 de dezembro, teve esse segundo cheque, e o Bitcoin subiu 40%, pessoal, em 10 dias. Passou de 28.768 para 40.509, tá? E agora, aqui, a gente vai ter o terceiro cheque, que vai ser, provavelmente, no dia 22 de março. Então, já pode ver o preço do Bitcoin subindo em média, de acordo com esse estudo que o rapaz fez aqui, cerca de 36.5%, tá? Isso levaria o preço do Bitcoin para a casa lá dos 68.900 dólares, que está bem próximo com o meu alvo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho nesse vídeo aqui de novo, tá bom? Então, pessoal, esse estímulo aqui, né, do governo americano, né, para ajudar a economia, vai levar o preço do Bitcoin, com certeza, a subir, tá? Isso que eu estou imaginando aqui agora, tá bom? Então, vamos entrar aqui para o gráfico para ver o que aconteceu. Vou mostrar para você esse alvo, tá? Mas só para mostrar para vocês por que eu acredito que o Bitcoin ia buscar, né, também essa região de 70.000, tá? Junto com esse post Reddit. Então, eu mostrei aqui para vocês, nessa extensão Fibonacci, tá? Que eu já tenho postado em outros vídeos. Se a gente fizer essa extensão aqui, ó, né, eu mostrei aqui em alguns vídeos aqui do canal. Essa extensão que eu estou acompanhando aqui, tá? Deixa eu só reverter aqui para a gente poder ver melhor, ó. Então, a gente poderia ver o Bitcoin buscar esse nível, pessoal, dessa extensão aqui, ó, puxando até essa retração, tá? A gente poderia ver o Bitcoin buscar essa região de 100% de extensão Fibonacci, tá? Região de 71.600 dólares, tá? Inclusive, esse aqui está junto com, se a gente olhar o CPR mensal na região do R2 aqui, ó. Essa região aqui no R2 está no 71.330 dólares, tá? Então, o Bitcoin tem buscado direto essa região do R2 CPR mensal. Para mim, é um alvo bem interessante que o Bitcoin pode buscar aqui, tá? Graficamente falando, e se a gente olhar a história desses cheques aí, né, esse estímulo americano, né, que leva o preço do Bitcoin subir cerca de 30%, né? E no caso do estudo, rapaz, ali, 35%, a gente pode chegar na região lá dos 70 mil também, tá? Então, está fazendo bastante sentido para mim. É isso que é o alvo que eu estou acompanhando o Bitcoin aqui agora, tá? Para esse mês, beleza? Mas o Bitcoin pode buscar, pessoal, inclusive essa região dos 84 mil, tá? Isso aqui, se a coisa ficar feia, o Bitcoin vai buscar essa região dos 84 mil, tá bom? Então, para mim, é um risco muito grande. Para quem não tem exposição com o Bitcoin, está correndo um risco muito grande, tá? Essa aqui é a minha recomendação. Se você puder aí comprar um pouquinho de Bitcoin, vai comprando aos pouquinhos, tá? Realmente você está fazendo uma... Protegendo o seu patrimônio, tá? Porque o dólar, as moedas fiduciárias, como o real também, vão perder força, pessoal. Você está perdendo o poder de compra, você está jogando... Você está praticamente sendo roubado. Os governos estão injetando dinheiro aí, né, botando mais dinheiro no mercado. E o dinheiro que você está guardando, ele não está valendo nada. Então, por isso que as pessoas estão comprando ações de empresas, estão comprando outras coisas para elas segurarem, não perderem o patrimônio delas. E o Bitcoin é uma excelente opção porque você tem um ativo que tem uma liquidez muito rápida. Você pode vender Bitcoin de um dia para a noite em qualquer lugar do mundo, tá? Então, é realmente uma reserva de valor muito interessante. Então, de alvo, eu já mostrei para vocês aqui agora. Só que é o seguinte, então, eu estou acreditando... Eu, André, acredito que o Bitcoin vai subir de preço, tá? Porque esse bull market, para mim, está só no começo, pessoal, tá? Já comentei também que a gente está aqui na segunda... Numa segunda... Praticamente uma segunda fase de acumulação aqui do Bitcoin. Então, a gente teve essa primeira fase aqui, tá? Na segunda aqui, a gente vai ter mais algumas antes do Bitcoin buscar lá a região dos 100 mil dólares, tá bom? Que eu espero que o Bitcoin busque pelo menos isso agora nesse bull market, tá bom? Estou extremamente bullish como sempre aqui, né? O que o pessoal está falando. Então, é o seguinte... Para eu entrar em uma operação aqui agora de compra, o que eu vou acompanhar aqui? Esse triângulo aqui, ó, tá? Então, agora nessa região aqui, nessa região exatamente, nessa região aqui, pessoal, eu não estou entrando, tá? Porque isso aqui está um pouco... Nessa região aqui, na verdade, né? Aqui eu não estou entrando porque o Bitcoin está andando de lado, aqui está muito perigoso, não tem como saber muito o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo aqui, as informações gráficas, elas não são muito garantidas, tá? Então, eu vou guardar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora, então? Eu vou esperar o Bitcoin romper, tá, pessoal? Romper esse triângulo para cima aqui, tá? Essa aqui será uma primeira opção. Ou se ele romper isso aqui para baixo, eu vou fazer algumas entradas aqui parciais, né? Quanto mais o Bitcoin cair aqui de preço, mais eu vou fazendo algumas entradas, esperando fazer uma compra boa para quando o Bitcoin subir, né? Eu vou estar bem posicionado, tá? Essa aqui é a minha ideia, tá bom? Então, o primeiro cenário aqui seria o Bitcoin. Então, eu vou romper esse triângulo aqui, ó, para cima e confirmar esse triângulo, né? Fazer uma confirmação aqui. Daí eu vou entrar numa posição aqui de long, tá? Essa aqui é a minha primeira, é a entrada mais conservadora que você pode fazer, tá? Numa retração Fibonacci aqui, rompendo essa região. Pegando a retração Fibonacci e comprando numa região de 0,5, por exemplo, você pode fazer uma compra interessante, tá? Essa aqui é a forma mais conservadora. Mas se ele romper esse triângulo aqui para baixo, pessoal, eu espero que o Bitcoin possa buscar aqui, pelo menos, essa região aqui, ó. Vamos pegar o CPR aqui de novo. Essa região dos R$45.300, ele pode buscar aqui também, ó, que seria bem próximo desse fundo, desse canal, tá? Essa aqui, essa região aqui, essa linha rosa, é a linha central do CPR mensal. Então, aqui, o Bitcoin vai ter um suporte interessante aqui. Inclusive, esse aqui é o valor da abertura mensal do preço do Bitcoin. Então, o Bitcoin sempre tem um suporte forte na abertura do mês, tá? No preço de abertura do mês. Então, a região dos R$45.300 vai ser um suporte muito forte do Bitcoin. Então, eu acredito que ele possa buscar aí nessa região, tá? Mas se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar a acumulação aqui do esquemático de o Coffee, tá? Que é interessante. Eu comentei para várias pessoas sobre isso. Estou comentando nos grupos também. Aliás, se vocês não estão no grupo aí, ó, participem. Tem o grupo do Telegram, que tem aqui agora quase 6 mil pessoas, pessoal, do grupo do Telegram. Está realmente incrível. Também tem o grupo do Discord, que a gente está criando aqui. Está com 1.400 pessoas. Está, aos pouquinhos, estão organizando aqui. Então, participe dos grupos, porque vai ter outras pessoas que estão investindo lá, estão dando ideia de projetos, coisas que estão investindo. Inclusive, eu participo ali, né, colocando algumas opiniões, enfim. Então, o que eu estou cuidando aqui, pessoal? Essa fase de acumulação aqui do e-coffee, tá? Então, tem alguns cenários aqui que eu estou olhando, ó. Por exemplo, esse cenário aqui, tá? Que o Bitcoin poderia buscar aqui um fundo, um fundo mais abaixo, tá? Nessa região do Spring aqui. Então, ele poderia buscar a região das 43, por exemplo, tá? 43 ou até um pouquinho mais para baixo. Mas ele pode ter um suporte bom na região dos 45.300, tá? Isso é o que eu acredito, porque é a região da abertura do mês, né? Então, é o suporte que eu mais acredito no Bitcoin. Mas ele pode pegar aqui e assustar um pouco mais de gente, né? Fazendo um Spring. Essa que é a ideia, fazer o pessoal vender para depois o preço subir, tá? Então, tem vários esquemáticos aqui, né? Esse aqui é bem parecido também com esse outro, né? São todos parecidos. Mas essa região do Spring aqui que eu comentei, né? Essa região aqui, ó. Não é garantido que vai acontecer também, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui no gráfico, tá? Eu vou, à medida que o preço vai caindo, né? Como eu acredito que o preço vai subir em uma fase de acumulação aqui, à medida que o preço vai começar a cair, eu vou fazer entradas parciais, tá? Essa aqui é a minha ideia. Eu vou começar a fazer entradas parciais. Quando mais ele cair, mais eu vou botar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, se eu tenho lá 2 mil dólares para fazer uma entrada, né? Eu vou botar, por exemplo, 500 dólares aqui, 200 dólares aqui, 500 e 1 mil lá embaixo. Por exemplo, quanto mais o preço cair, mais eu vou dar uma entrada, tá? Para depois esperar no long aqui do Bitcoin. Se você quiser comprar no spot também, pode ser uma coisa interessante. Quanto mais o preço cair, mais você compra, tá? Inclusive, tem o vídeo de Dollar Cost Average. Aconselho você assistir, eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Você pode fazer compras programadas do Bitcoin, mas também você pode, sempre que o Bitcoin tiver uma correção de preço, tá? É interessante você fazer uma compra, tá? Uma pequena compra de Bitcoin é sempre uma boa ideia quando a gente tem uma correção do preço, tá bom? O que mais, pessoal? Aqui na análise do Bitcoin, basicamente, é isso aqui, tá? Não tenho mais uma novidade para vocês, tá? Estou acompanhando esse triângulo aqui agora para ver o que vai acontecer. E vou atualizar vocês aqui no grupo, tá? Possível entrada. Então, aliás, quem estiver operando aí, aconselho, participe aqui no grupo, estou achando algumas links de corretoras. Aqui eu estou usando a Bybit. A Bybit está dando 200 dólares de bônus, tá? Vou usar aqui, provavelmente, nessa próxima long aqui do Bitcoin. E também a Femex está aqui com 200 dólares de bônus. Eu também uso a Binance, tá? Para comprar altcoins e também a FTX. Todas estão na página de bônus também. Você pode olhar a página de bônus aqui. Tem todas as corretoras que eu recomendo, mas aconselho você a usar aqui a Bybit e a Femex, que estão dando bônus aqui, né? Extremamente vantajosos aqui se você opera futuros, beleza? Então, vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum, pessoal, tá? Para ver o que está acontecendo com o Ethereum aqui. O Ethereum, o que eu estou lendo é o seguinte, ó. Basicamente, o Ethereum aqui, ó. O Ethereum está tendo aqui agora uma resistência nesse canal que a gente estava acompanhando aqui, esse canal de subida do Ethereum. Está tendo uma resistência aqui agora. Esse canal que era... Essa região do canal aqui que era um suporte está virando uma resistência, tá? Estou acompanhando. E tem essa linha aqui de baixo também que eu desenhei. Está uma linha de suporte aqui, uma LTB, tá? Que está fazendo sentido também. Mas eu não acredito que o Ethereum vai buscar aqui... Não acredito que o Ethereum vai cair aqui e buscar essa linha de novo, tá? Mas, para mim, para o Ethereum, eu estou olhando isso aqui. É essa extensão de Fibonacci, né? Então, fazendo essa extensão aqui, vou puxar aqui de novo para mostrar para vocês. Dessa queda aqui toda, até esse fundo, tá? Pessoal, só reverter de novo aqui também a extensão. Então, aqui, pegando essa retração aqui, eu estou olhando que o Ethereum vai buscar pelo menos a região aqui do 618 aqui agora, rompendo essa região, essa região de resistência aqui, buscando a região do 618 lá nos 1.900 dólares. Isso que eu estou esperando para o Ethereum aqui agora no curto prazo, tá? Eu estou extremamente burrito com o Ethereum, tá, pessoal? Um ativo que eu gosto bastante. Tem uma questão da... Ele só precisa escalar mais o Ethereum, que está complicado as taxas mesmo. Ontem, inclusive, eu paguei mais de 100 dólares para usar a taxa lá no Uniswap, tá? Então, bem complicado fazer compras de alguns ativos aí, tá? Mas, enfim, às vezes não tem opção. Mas, assim, o Ethereum tem opções aí, né? Agora em abril, para poder escalar a rede. Isso vai realmente levar o preço do Ethereum a subir bastante, tá? Isso que falta para o Ethereum mesmo, para ele poder buscar aqui níveis de preço aqui bem superiores aqui a outros ativos. O Ethereum está realmente congestionado nesse momento, tá? Mas, para mim, ele tem muito valor, porque é uma rede muito descentralizada e eu prefiro, por exemplo, usar o Ethereum do que, por exemplo, a rede da Binance e outras redes aí, tá bom? Então, pessoal, só comentando sobre os mercados aqui, ó. Então, para mim aqui, ó, a Dow Jones subiu bastante, né? Então, isso aqui é um sinal positivo, ó. Abriu hoje aqui, subindo muito forte. Esse aqui é um sinal extremamente positivo. Eu acho que com essa notícia aqui do estímulo, né? Do estilo do cheque aí, do... Estavam perdendo força com essa notícia do final de semana aí, né? Agora voltou a subir. A Nasdaq também aqui, que envolve muita empresa de tecnologia, que está praticamente aqui rompendo o topo, se não me engano. Deixa eu olhar uma olhadinha aqui esse gráfico aqui, dá um pouquinho ruim de ver. Praticamente a Nasdaq aqui está querendo romper esse topo aqui, né? Então, incrível. A Nasdaq que envolve bastante empresas de tecnologia, isso que é um sinal bem positivo. E a SP500 aqui, pessoal, também entrou hoje aqui abrindo um candle aqui verde, tá? Então, subiu bastante. Isso aqui é um sinal positivo também do Bitcoin. Então, pessoal, eu não estou acreditando... Apesar dos mercados estarem extremamente esticados, né? Como aqui a SP500, todos os mercados estarem extremamente esticados. Com esse estímulo do... Estímulo aí do Biden, né? Eu acredito que o Bitcoin e esses mercados vão continuar subindo, tá? Não tem outra forma de... Não tem outra coisa que eu possa ver aqui agora, tá? Mesmo com tudo esticado, para mim o Bitcoin aqui vai subir de preço, porque o dólar vai perder força, tá? Então, isso que eu estou olhando. O dólar para mim aqui agora, pessoal, está dando no último suspiro, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui agora no gráfico do dólar. Então, se a gente olhar aqui, ó... Esse aqui é o índice do dólar, né? Que a gente pode ver. Se você pegar o gráfico semanal aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. O dólar estava fazendo esse canal de alta, né? Então, rompeu esse canal de alta para baixo, né? Fazendo essa cunhazinha aqui, tá? E agora ele rompeu essa cunha para cima. Para mim, vai dar o último suspiro aqui agora, nessa semana, até o dia 15 e dia 22, né? Entre o dia 15 e 22. Para depois, quando entrar esse estímulo aí do dólar, de 1.9 trilhão, que é muito dinheiro mesmo. Daí a gente vai ver aí o preço do Bitcoin e os outros ativos, as bolsas começando a subir de forma muito forte. Inclusive, me surpreende que com o dólar subindo assim forte, o Bitcoin não ter caído, tá? Seria mais provável do Bitcoin ter rompido esse aqui, inclusive esse trângulo para baixo aqui, tá? Com essa subida do dólar tão forte. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a minha contribuição de hoje para vocês, tá? Eu acho que foi um vídeo aqui bem simples. Eu queria só deixar para vocês claras a minha opinião que o Bitcoin está aqui numa... A gente está aqui numa oportunidade interessante de fazer um long, tá? Só estou lendo o melhor momento de fazer essa operação. Eu vou atualizar vocês aqui e vou mostrar para vocês aqui na Femex e também na Bybit o que eu estou fazendo aqui com as minhas operações muito em breve aí, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu vejo vocês aí amanhã. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho